Ponto de Guiguita, virada de quadra, 11 e 13. 11 e 13 é o jogo, o Tano Saki, sétima Copa Brasil, Master de Futebol, o Tano Saki, o Tano e o Guiguita já ganharam o primeiro sete, estamos no segundo sete da final. Jogo 11, para o Tano e Guiguita, contra 13, para Luiz e Léo Biondi. Léo Biondi no ataque, o Tano defende, Guiguita na bola. Que defesa, Léo Biondi pingada para trás, Léo Biondi no saque, o Tano na recepção, Guiguita levanta, ponto de o Tano e Guiguita. O jogo agora, 12 e 14. Grande final, galera. Guiguita no saque. Mais um ponto de Guiguita, 13 e 14. Guiguita na bola, o Tano levanta. Léo Biondi na defesa. Olha o rali, galera. Pontaço. Mais uma defesa do Luiz. Que vila no fundo. Mais um ponto de Guiguita, chegando no placar, 14 e 15 é o jogo. Segundo sete da final. Copa Master Brasil de futebol. Grande saque do Tano, mais um ponto. 15 a 15 e virou o lado. Torneio muito bacana, galera. Olha aí, galera. Fala, Raul. Aí, Valtinho, Verinha. Nonu, Jorge. Ali. Botando o saque. É a grande final, pessoal. Mais um ponto de Guiguita, 17 a 15. Match point. Se cair aqui, acaba, pessoal. Guiguita, 17. Luiz e Leobiondi, 15. Grande final da Copa Brasil, machete de futebol. Escolinha, coqueirão. Atenção. Léo Biondi no ataque. Defende Guigui. Pode acabar, galera. Que bola do Léo Biondi. Não acabou. Parabéns. 16 a 17. É o jogo. Empate no segundo set de Leobiondi e Luiz. 17 a 17. Jogo empatado. Guigui no ataque. Léo Biondi. Putain defende. Rally, hein? Rally. O ponto com o Rally enorme. Guigui na bola. Léo Biondi de novo. Não cai, galera. Olha aí, olha aí. Pegou no Rally incrível. Muito bom. Olha lá, não acabou. Não acabou. Léo Biondi. Guigui. Putain no fundo. Luiz, incrível. Guigui. Foi ele. A torcida vai à loucura, galera. Todo mundo batendo palmas. Que ponto foi esse? Os atletas exaustos. Ponto de Utain e Guigui. 18 a 17. É o jogo. Vamos ver o placar, galera. 18 a 17. Para o Toy Guigui. Quadra lotada. Escolinha Coqueirão. Que dia, hein? O TAM vai atacar, ponto de o TAM Gui, boa bola do TAM atacando na paralela, é a sétima Copa Master Brasil de futebol e o TAM Gui estão na final representando a Escolinha Coqueirão contra Léo Biondi e Luiz, que são de outras redes aqui do Rio de Janeiro. Lutando o saque, que bola que o Gui pegou, impressionante, de novo o Gui, fenômeno, monstro do futebol aí, e ganha o ponto Gui, incrível, não é à toa que ele tem o apelido de homem invisível, virada de lado, tá bom, valeu! Assim, Andi Paco, Luiz no saque. O TAM recebeu, Luiz no ataque, faz mais um ponto Luiz. Ponto de Luiz e Léo Biondi. Placar 7 e 10 no primeiro set, lembrando que são melhores de 3 sets, hein pessoal! Apenas começando a grande final, mais um ponto de Gui, Gui, o TAM! TAM en Ford, hein pessoal? Obrigado.